Deus, oi Deus, que me treco de vencer de você No teu sorriso já quero viver O teu abraço encontrei minha paz Valeu, quero esperar o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E eu sentir solidão pura Aquele nome da cabeça Aquele nome da cabeça Aquele nome da cabeça O meu amor entregar E eu sentir solidão pura Eu sentir solidão pura E eu sentir silêncio Aquele nome da cabeça O coração que eu te pedi A boca está em teus olhos O meu coração que eu te pedi Pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você O teu sorriso eu quero viver O teu abraço vem poder em minha paz Amém